O pessoal, nossa gente, que alegria, ficou chique isso aí. Não, mas olha, obrigado pelo carinho, primeiro obrigado pelo tempo de cada um de vocês. Que está aqui ouvindo com atenção, algumas pessoas já vieram me cumprimentar aí de outros epicentros, então obrigado mesmo. E como vocês estão colocando o seu tempo aqui para mim, eu vou dar o meu melhor aqui, nesses 17 minutos agora, deve ter passado já um, eu vou dar o meu melhor em consideração ao tempo de vocês. Então, não tenho como não deixar, não posso deixar de agradecer o Jordão. O Jordão, ele faz parte, eu estou lançando um livro agora e ele faz parte, acho que quase todos os capítulos aí também. Me inspirou demais, então eu só agradeço, viu? Pessoal, quem já assistiu, eu não vou repetir, se esse aqui é o 12º epicentro, eu não vou falar, contar a história de novo. Tem aí nos vídeos, tem no livro agora também, mas eu quero fazer um negócio diferente, que eu nunca fiz hoje aqui. Hoje não, nunca fiz nunca mesmo. Então, pessoal, é a turma do Walken aqui, obrigado. E só para fazer um gancho aqui, nós estamos falando de generosidade. Eu até vi o Luan aqui, ele me apresentou uma frase que eu acho que é legal, não sei se vocês já ouviram falar. Se você não é generoso por caráter, seja por inteligência. Olha que legal. E é verdade, a coisa volta para a gente, né? Então, se você quer morar numa casa boa, ajuda a sua casa, sua mulher, seu marido. Quer morar numa rua boa, ajuda a sua rua. Quer morar numa cidade boa, ajuda a cidade. Ajuda, ajuda, ajuda que volta. Aí eu não sei porquê, mas volta, né? Bom, então, pessoal, só passar rapidinho aqui isso aqui para você. Quem quiser saber mais das historinhas e tal, quem olhar lá e ver que eu posso ajudar em algum projeto de vocês, em alguma iniciativa, coisa, poxa, me chama. Meu celular também fica da galera. Então, se eu puder ajudar, pode contar comigo que eu vou tentar ajudar. Então, tem o meu site, Fábio Enor Fernandes, com dois Ns aí. Bom, o livro, então, está aqui. Já aproveito para falar, falando em generosidade, se vocês, alguém, por acaso, não tiver condições de comprar o livro ou conhecer alguém, não precisa nem ser hoje, quem está escutando aqui, se alguém não puder comprar o livro e quiser ler, pode deixar que alguém já deixou pago. A gente dá de presente, tá? Então, é isso aí. Está aqui, está aqui também, está aqui. Bom, segura aí para a gente, depois a gente sorteia alguns também. Mas vamos lá. Aí está a campanha e por aí vai. Eu queria começar um negocinho aqui para vocês. O negócio, como eu falei, eu nunca fiz isso. Então, é um teste. E eu estou trazendo aqui a minha intimidade para vocês. Porque quem já ouviu minhas historinhas aí, eu fui arrumar um caminho de vida, de trabalhar por tempo e não por dinheiro. Eu fui empreender porque eu não gostava de acordar cedo. Até alguns aí já me falaram, você que não gosta de acordar? Não, eu não gosto. E eu fui arrumar assim, eu falei, gente, eu gosto de estar dormindo, vai, acordou. Só que eu nasci numa família classe média, não faltava nada, graças a Deus, mas não sobrava nada. Eu estava naquele mundão, naquele fluxo lá. E aí eu falei, eu tenho que ter um plano para acordar a hora que eu quero. E para acordar a hora que eu quero, eu te falei assim, não, logo vem as contas, né? E eu falei assim, nossa, não é possível que Deus pôs eu no mundo para acordar a hora que eu não quero. Então, eu tenho que ter um planinho. E esse plano, que está aí no livro, está em muito vídeo aí também, mas eu quero expor a minha intimidade aqui para vocês, como é que eu organizo a minha vida para eu poder trabalhar por tempo e não por dinheiro. Gente, eu gosto de fazer, humildemente falando, eu gosto de fazer o que eu quero a hora que eu quero. Ah, Fábio, você é bobo. Mas é isso, eu deixei esse norte. Falei assim, gente, daqui a pouco acabou. Daqui a pouco morreu. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Porque, por mais que, às vezes, deu certo financeiramente, se não era a vida que eu queria, deu errado. Então, de novo, por mais que deu certo financeiramente, às vezes, não era a vida que você queria. Então, eu falei assim, bom, se não era nem para eu estar nesse mundão aqui, já dei sorte, então já não reclamo. Até eu estava ouvindo na estrada, eu vim aqui para falar ao vivo com vocês aqui, mas eu estava escutando a moça do Reclama Aqui, né? Eu falei, nossa senhora, eu shippei minha cabeça para não reclamar da vida, porque não era nem para eu estar aqui. Então, eu estou no lucro. Então, eu não tenho coragem, eu tenho vergonha de reclamar da vida. Então, se o Jordão fala assim, ó, Fabião, isso aqui é teu vídeo daqui a 10 anos. Seu vídeo é o mais assistido, eu vou te dar uma viagem para a Disney. Aí, eu falo, nossa, Jordão, obrigado. Vocês acham, vocês conseguem imaginar eu chegar para o Jordão e falar assim, ô, Jordão, pô, mas só chovia lá. Ih, mas tinha um brinquedo quebrado. Ah, eu tenho vergonha. É assim que eu vejo as pessoas reclamarem da vida. Então, eu shippei para não reclamar da vida. Então, vamos lá de novo. Eu tenho duas verdades fundamentais. Uma, não era nem para eu estar aqui. E a segunda é que daqui a pouco acabou. Com base nessas duas coisas, eu falo com vocês aqui, eu falo com as minhas filhas, eu falo com meus clientes, só com essas duas verdades fundamentais. Não era nem para eu estar aqui. E daqui a pouco acabou. Então, o que eu transformei nisso no meu lema? Está ruim, muda, não reclama. Então, para eu montar, eu precisava de um plano. Porque mesmo quem nasce com dinheiro, às vezes, ele não acorda a hora que ele quer porque ele não se sente merecedor. Ou o pai, a mãe. Ah, o meu filho lá, vagabundão. Aí, se ele trabalha, tal, tal, às vezes, ou é o chefe, ou é um cliente, ou é uma representação, ou é um alguma coisa. Então, eu falei assim, para eu acordar a hora que eu quero, eu não posso depender de ninguém. Então, eu tenho que ter plano A, B, C, D e Z. Então, eu falei assim, primeiro eu resolvo o problema tempo da minha vida para eu não precisar fazer nada, porque trabalhar para pagar a conta é chato demais. Então, eu tive que fazer o quê? Eu tive que colecionar algumas receitas fixas. Nós não estamos falando de quantidade de dinheiro. Nós estamos falando de prioridade. Então, eu montei uma carteirinha. O meu plano é esse. Eu montei uma carteirinha de coisas que vão me dando um recurso que não depende do meu tempo diretamente. Então, eu posso ganhar aqui, cenzão aqui, quinhentão ali, milão ali. Se não toma meu tempo, poxa, daqui a pouco eu paguei os custos fixos da minha vida. Cada um tem uns que gasta mais, uns que gasta menos. Tudo bem. Mas eu montei uma carteirinha para não precisar fazer nada. E esse planinho está no livro. E aqui são as minhas prioridades, pessoal. Então, o que aconteceu? Eu peguei e falei assim, eu estava andando lá numa feira, lá na Agri Show uma vez. E aí, eu cruzei com um amigo meu. E esse amigo meu, ele me viu depois de muitos anos que eu não encontrava ele. Ele falou assim, Fabião, escuta, como é que você tem passado o seu dia? Ele não perguntou como é que eu estava. Ele perguntou, como é que você tem passado o seu dia? E aí, eu pergunto até para você. Deixa essa perguntinha na cabeça. Como é que você tem passado o seu dia? Está legal? Fabio, está aqui. Está legal. Beleza. Então, está bom. Não tem um jeito certo ou errado. Se está feliz, está certo. Se está errado, está errado. Se não está feliz, está errado. Então, eu falei assim, bom, esse meu planinho, isso aqui eu desenhei quando eu tinha uns, sei lá, uns 25 anos. E até hoje, até pedi hoje, eu estava no carro parado, eu pedi para a minha filha e tirar uma fotinha da parede do meu escritório. Essa foto é de hoje, está lá. Eu falei o seguinte, para eu poder acordar a hora que eu quero, pessoal, pensa comigo, se eu tenho tempo para fazer o que eu quero a hora que eu quero, você concorda que não tem jeito de eu fazer o que eu não gosto? Então, isso que é o meu convite para quem puder deixar na cabeça, gente, às vezes, vocês têm potenciais incríveis. Às vezes, não faz porque precisa correr atrás do boleto. Então, pessoal, pode ser que não dá, mas pode ser que dá, porque às vezes, a gente mesmo se enrosca em coisa que não precisava, que mata tempo. Então, o meu negócio é, eu montei uma organização para trabalhar por tempo e não por dinheiro. Com o tempo livre, o que eu faço? Só o que eu gosto. Então, pessoal, eu coleciono bons momentos. Eu acho que a nossa vida é um monte de momentinho. Então, aqui, eu estava lá em Catanduva, estou a 382 quilômetros de vocês aqui, mas eu falei assim, eu quero estar lá, porque nada como a energia. O online é bacana, mas a energia de estar aqui com vocês, eu peguei e vim para cá. Então, pessoal, eu falei assim, eu quero ter tempo livre, porque eu vi até alguém que falou hoje de manhã que gostava de paz, ou leteira, eu acho. E eu falei assim, aqui, olha que coincidência, minha filha tirou hoje lá. O que eu quero, no fundo, é aquela velocidade de cruzeiro, assim, fecha o olho. Eu gosto de sossego, gente. Eu gosto de fazer bastante coisa, mas eu gosto de fazer o que eu quero a hora que eu quero, humildemente falando. Então, eu tive que montar um plano para não precisar fazer nada. Então, eu queria deixar só, se eu puder deixar a reflexão para vocês, ó, será que daria para eu ter meu tempo livre? Se não for 100%, não tem problema, mas um dia na semana eu não preciso fazer nada. E aquele dia você faz o que você quiser. Quer cantar? Vai cantar. Quer ir para o esporte? Vai para o esporte. Ah, mas se não der dinheiro? Você já ganhou, doutor. Tá bom. Por mais que não é milhões e tal, mas você resolveu o problema ali. Então, vá atrás dessas receitas fixas e tal. E eu falei assim, ó, como é que eu vou organizar, pessoal, para não dar problema? Como é que eu acordo, é o melhor que eu quero? Eu montei o que eu queria, eu quero sossego da minha vida para fazer o que eu quero, porque aí se eu faço só o que eu gosto, eu vou fazer com amor. E às vezes, fazendo com amor, dá certo. E às vezes, dá até dinheiro. Olha que louco! Então, o que eu vejo muito, pessoal, eu vejo muito isso aqui, muito aqui. O pessoal, o pessoal está aqui, ó, eles acham uma maneira de ganhar dinheiro, acham uma maneira de ganhar dinheiro e encaixam a vida, assim, ó, num cliente, num trabalho, encaixa. Ah, acordar a hora que quer? Ah, não precisa, eu não ligo de acordar cedo, não ligo, tudo bem. Ah, mas rotina? Ah, eu não ligo, deixa a rotina. Ah, ter o chefe lá? Eu não ligo, não tem problema, se não liga, tudo bem. Mas aí, ele é como? Ah, ficar longe da família? Ah, não tem problema, ele encaixa em cima de um jeito de um cliente, de uma receita, de um emprego, o que quer que seja, ele encaixa, adapta a vida dele. Aí, por mais que deu certo, às vezes financeiramente, não era a vida que ele queria. Ao passo que eu fiz o quê? Isso aqui, ó, eu decidi exatamente como é que o dia que eu queria passar, que é acordar que hora? Você quer morar onde? Você quer, quer ficar perto da família ou não? Você quer viajar ou não? Eu fui decidindo, pode ser que eu não conseguia logo de cara isso. Aí, depois eu fui ver como é que eu ia pagar a conta com o menor esforço possível, não por o maior esforço possível, porque se tem um monte de coisa que toma um monte de tempo da gente não dar dinheiro, assim como tudo no universo, o oposto é verdadeiro, tem coisa que toma pouco tempo e dá algum dinheiro. E eu fiquei, deixei o radar ligado para isso. Ah, não, eu quero falar para os outros que eu trabalho para caramba. Então, não está nem aí, gente, eu gosto de acordar o que eu quero, eu gosto dessa liberdade, e aí, beleza, encaixei o que dá para ganhar. Ah, taxista. Ah, não, taxista às vezes esbarra aqui. Ah, funcionário público, às vezes encaixa aqui. A minha é verdade, hein? Ah, então eu quero vendedor? Ah, legal, eu gosto de vender. Vendedor cura tudo, a venda salva, a venda salva, dá a vida que a gente quer. Beleza. Aí, eu encaixei um modelo de vida que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu encaixei um jeito de ter tempo. E aí, beleza, aí eu falei assim, bom, por mais que eu não virei o unicórnio, não virou o bilionário, era a vida que eu queria. Olha só que legal, consegui, eu trabalho em home office faz 20 anos. A pandemia não mudou tanto, assim, então, para mim, lá no meu dia, eu trabalho dentro de casa, porque eu gosto de levar, pô, levar o filho na escola é Nutella, quero levar no piano, às 10 horas da manhã, às 2 da tarde, vai, e aí é bom, a hora que eu quiser. Então, gente, eu falei assim, eu quero fazer o que eu quero, a hora que eu quero. Parece até arrogante falar isso, porque o pessoal fala, nossa, mas você, gente, se eu não escolher o jeito que eu gosto de passar meu dia, quem que vai escolher? Eu acabo vivendo a vida dos outros. Então, eu falei assim, é assim que eu gosto de passar meu dia, por isso que a pergunta daquele meu amigo, me influenciou também, muito. Eu falei assim, por quê? E aí, Fabião, como é que você tem passado o seu dia? Como é que? Tá legal, gente, pelo amor de Deus, daqui a pouco acabou, olha a minha verdade fundamental lá, que eu falo. Então, fica mais fácil de eu tocar a minha vida. Então, para não dar problema, eu elegi minhas prioridades. O que não pode dar problema? Esse aqui é o antigo, eu vou mostrar para vocês o novo. É a evolução desse meu gráfico aqui. Aí eu pus saúde, não pode dar problema à saúde. Carolina, minha mulher, minha esposa, como é que eu vou sacanear minha esposa? Eu vou, todo dia eu estou com ela, então eu tenho que tratar ela muito bem. Ai, peraí que eu voltei errado aqui. Ah, esse é o novo. Aí, pessoal, como é que eu, minhas filhas, então eu trato bem, eu dou o meu melhor para eles, assim como eu estou dando o meu melhor para vocês. Então, pessoal, eu peguei e falei, bom, Carolina, Ana Luíza, minha primeira filha aqui, Ana Helena, minha outra filha, o Eduardo, meu sócio, amigo e irmão, que mora na Espanha e tal, como é que eu vou estar bem e ele está mal? O meu amigo, a gente, quando a gente passou muito aperto, que cortava a luz, aquele rolo, a gente montou a estratégia de um bolso só. Moçada, o dinheiro que entra aqui pega, quando você quiser, estou nem aí. Não adianta o meu amigo e o irmão está mal. Aí, 100% aquele negócio de amizade, eu tenho minha turminha de Ribeirão lá, minhas amizades estão lá, tem que incentivar, tem que dar corda para os amigos. Bom, eu vou passar rápido, está acabando o tempo aqui. Minha família, amigos, o time One, do Walking Together. Aí, pessoal, desse lado aqui, financeiro, não pode faltar dinheiro, é ruim demais passar apertado, é ruim, tudo demora. Eu falei, eu não quero mais passar apertado, cortar a luz é ruim demais, então eu não quero mais passar apertado. E aí, eu tenho que ter um plano para 40, depois tem que ter um plano para 90. Se faltar dinheiro com 90 anos, estou enrolado. Eu não quero precisar fazer nada, entendeu? Eu não tenho preguiça de fazer, eu faço bastante coisa, mas eu quero fazer o que eu quero, a hora que eu quero. Aí, viver, eu não posso esquecer de viver. isso aqui me dá a sensação que eu estou vivo. Olha que gostoso, viajar e tudo mais e tal. Aí, realização. Poxa, beleza, eu quero sentir que eu estou realizando coisa. O livro, olha só, legado, além de ser uma realização, o Walking Together, para quem não conhece, WT99.com.br, é um legado. Bom, e agora, eu vou para a evolução daquele lá, que eu trouxe, eu consegui reorganizar, porque eu falei, por que eu faço essas coisas? A coisa mais difícil era, a avó da minha mulher, que já faleceu, ela chegava assim, escuta, o que que o Fábio faz? Tipo, eu não entendi, a coisa mais difícil, e eu estava falando para o Jordão, que eu perguntei para a minha filha esses dias, perguntei não, eu estava em um jantar, e minha filha estava com as amiguinhas aqui do lado, e aí eu estava só escutando, estava lá assim, o pai de uma é médico, o pai da outra é fazendeiro, e a meu pai é não sei o que, é advogado, eu falei, nossa, o que que a minha filha, eu não tinha pensado nisso, eu falei, o que que minha filha vai falar? E eu escutando, eu falei, aí ela falou assim, meu pai, meu pai vende as coisas, eu falei, nossa senhora, ela acertou, eu falei, é isso, então eu vendo as coisas, que legal, obrigado, olha que eu sou, obrigado, não, vocês são demais, vocês são demais, aí pessoal, olha só, vê se, ah, mas você é bobo também, né Fábio, aqui ó, como é que eu gosto de passar minha vida, porque se eu não falar isso aqui, eu vou sendo levado, eu quero uma vida o quê? Quero uma vida gostosa, tranquila, equilibrada, evolutiva, significativa, prazerosa, interessante, produtiva, agregadora, empreendedora, com humildade, com humildade, do bem, generosa, em paz, é isso que eu quero, nada menos que isso importa, eu falei, eu quero isso, gente, mas se eu não deixar claro, as minhas atitudes não vão me levar pra lá, eu quero a vida sim, aí eu falei, bom, então beleza, então não pode faltar dinheiro, né, então eu peguei e distribuí meus projetos, que estão lá só por dinheiro, e não tem problema, imóvel, imóvel, poxa, meu pai deixou uma, meu pai e minha mãe deixaram uma casinha lá, é imóvel, gente, eu não tenho amor nenhum, ai, aquele, é meu imóvel, nossa, que prazer, não, aquilo lá é pelo dinheiro, eu não tenho problema nenhum, é pra me dar tempo, legal, eu tenho algumas representações que não me diz nada, mas é pelo dinheiro, pra me dar tempo, que eu trabalho por tempo, e não por dinheiro, beleza, eu peguei e bapiei os meus celebrações, lembra desse lado do círculo, tinha isso aqui, viver, projetos que me fazem sentir vivo, projetos que me dão dinheiro, projetos que são envolvidos com legado, e projetos que são sensação de realização, eu peguei e distribuí tudo que eu faço, viver, viver, só por viver, por nada, não é por dinheiro, não é legado, é nada, tá aqui, não vai dar pra enxergar aqui, mas é saúde, a Carolina, minha esposa, viajar, com meus amigos, é só por viver, não é por dinheiro, e eu peguei e pus aqui, beleza, tudo que me toma tempo, tá aqui, tá aqui, dinheiro, já falei pra vocês, tem uns projetos que dão só dinheiro, agora, dinheiro com viver, olha só, tem coisa que dá dinheiro, e é legal de fazer, de ter a vida, de sentir vivo, poxa, tem os meus projetos aqui, umas representações, que eu gosto ali, de participar, que me faz sentir vivo, bacana, aí, eu tenho o projeto, que ó, viver com legado, viver com legado, sem dinheiro, o que que eu tenho aqui, minhas filhas, minhas filhas, são legado, né, eu encaro elas assim, viver com legado, tá aqui, dinheiro, com realização, beleza, tem a minha distribuidora, não tenho prazer nenhum, a gente fala assim, ah, eu tenho a distribuidora, que vende alimentos, que exporta, beleza, eu comecei vendendo cachaça lá, pra quem já viu as historinhas, aí vendo brócoli, eu vendo brócoli, ervilha, ai, Fábio, você vende, não é só as coisas legais, eu vendo, agora é realização, tá, minha distribuidora lá, beleza, aí aqui ó, 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 viver legado, com realização, não é pelo dinheiro, o livro, o livro, não é pelo dinheiro, mas ele é um baita legado legal, é gostoso de fazer o livro, de realização, aí beleza, aqui ó, dinheiro, viver, com realização, tem o lead, que eu toco o lead, que é muito legal fazer o lead, dá dinheiro, e me sente vivo, é gostoso, a experiência, é legal, mas não é meu legado, é até um legado, mas não é meu legado, e aí eu reuni tudo, estourei aqui, os segundos finais, e aí pessoal, olha aqui ó, o que que eu encontrei, que é viver, é um prazer danado, dá dinheiro, nem é pelo dinheiro, mas pode dar dinheiro, beleza, realização, você vê lá a realização, legado, putz, é um negócio pra, a gente tá pensando em séculos, nós não estamos pensando, nós estamos pensando em séculos, a igreja pensa em séculos, nós estamos pensando em séculos, então por isso que precisa dar dinheiro, pra perpetuar, o que que eu encontrei aqui no meio, o Walking Together, que é um movimento, olha lá, a turma do ó, o Walking, que legal, então o Walking, pessoal, é um projeto muito legal, depois vocês olham aí, que é só pra cidade pequena, que eu te falo mais, e eu termino da seguinte forma, o Walking, ele foi muito, e é muito inspirado, pelo Jordão, nós somos um fiotinho dele, porque a gente faz só em cidade pequena, a gente quer, olha lá, a gente quer iluminar cidades pequenas, aí, aí, então Jordão, você não sabe, mas o Luan trouxe uma, uma estratégia de metodologia, pra gente, e a gente foi lá, atrás de propósito, tudo mais, e a gente pôs no centro, que empresa que pode se dar o luxo, assim, a gente pôs no centro, do que que a gente tá fazendo aqui, que é o quê? Responde, o que que a gente faz, qual que é o nosso propósito? A gente tá aqui pra estabelecer, a era da generosidade, que a gente escuta tanto o Jordão falar, vocês falaram, que a gente acha que, que ajuda, que volta, e por aí vai, então pessoal, tamo junto, e vamos pra cima, obrigado, valeu! Tchau! 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 Tchau!